Gente, o vídeo parou novamente, acho que já é a terceira vez, então eu volto a falar com vocês, nós estamos aqui em Barra de São João, é distrito de Casimiro de Abreu, é a praia de Barra de São João, tá gente? Ali tem o encontro do rio, como eu falei, com o mar, aqui a gente está já na lateral da igreja, tá? A igrejinha bem antiga, e aqui a gente está, ó, indo em direção ali ao mar, para filmar ali um pedacinho para vocês, tá gente? E desculpa que o vídeo está ficando cortado, não é eu que corto, é a câmera que desliga, esse telefone aqui está muito ruim, estou vendo a hora que ele vai acabar de escangalhar mesmo, aí pronto, aí não tem vídeo, não tem mais nada. Alessandro, vão de conchinhas no chão Alessandro, conchinhas, tá vendo? Aham. Gente, é o mar, eu vou subir ali nas pedras. Tá falando, hein? A igreja é interessante, entendeu? Não subiram aí para ver o que tinha, tá ligado? Se tinha coisa boa. Ah tá, coisa boa. Não estou aqui falando. Não está tudo nada. A gente está ali, está ali por treino fechado ali, não viram o cemitério ali do pleceiro, tá ligado? subindo as pedras olha lá uma ilha vamos lá? vamos na ilha, Alessandro? a prainha é boa, né Alessandro? gente, lá pra cima é R10 Ostras, tá? se der eu ainda vou lá se não vou outro dia olha o barulho gostoso barulho da onda, escutou? é, abraço do cemitério ai Jesus solzinho vem aqui é, fazer fora é hum, pequeno nada gente, olha que mais lindo olha que beleza olha lá é um cemitério pequeno é olha lá é um cemitério pequeno do tamanho da igreja é hã? acho que é maior do que a igreja não é é desse tamanho aí mesmo hum desse jeitinho assim mesmo entendeu? gente, que show tá vendo? que lugar lindo que nós moramos hum 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 olha que mais lindo gente, essa direção ali ó é o Namar, tá? o Namar tá moio tá moio lá naquela ponta pra lá bem lá pra baixo já é Búzios tá? pra baixo eles estão do lado de cá Alessandra, aproveita e manda um beijo pro pessoal olha pra cá ui meu filho vai hã hã olha pra cá hahaha já pensou que se fosse na água presta atenção onde tu pisa ai ai hein, manda um beijo pro pessoal pra pegar o mar olha manda um beijo pro nosso amigo do youtube mais boa dos amigos do youtube dos atobi não dos atobi não do youtube hahaha e aqui é legal né deixa uma foto daí também ah, do sanitario não ah nosso carro nós deixou lá embaixo né aham 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 no estacionamento espero que não cobre que a gente tem dinheiro não hahaha é a praia aqui é bonita é bonita vamos uma hora vindo pra tomar banho aqui aham não sei se é fundo acho que é fundo ó porque olha pensando pra cá que aí é super fundo entendeu cadê aquela ponte? é do lado de lá ó olha lá ó ah é vambora vamo vamo ainda é lindo aqui? é olha lá vamo lá pra cima vamo descer vamo no outro lugar filmar no outro lugar vamo descer vamo descer vamo descer vamo a filma não sei se vou lá vamo descer vamo não sei se vou lá e fico em d'az Beau into tresdomão não sei vamo lá em d'az Beau poco vamo, não sei vamo cá vamo cimicano vamo 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 não sei lá vamo lá em d'az Beau Cara, eu tô, pera aí, pera pra eu descer, o negócio é que a gente tem que fugir de Brits, né Alessandro, a gente tem que fugir de Brits, tô dirigindo sem habilitação, né, o Detran não ficou com a minha habilitação, não entregou até hoje, falou que não acha o meu prontuário, deixa isso aí, vai botar a mão nisso não, sabe lá se isso é, é ruim, olha o barulho da onda, gostoso, gostoso, é não, olha o barulho, gente, muito show aqui, convido todo mundo quem quiser vem conhecer, passear, São os nossos passeios matinais, gente, Alessandro não tá bem, tá, já vou trazendo ele pra passear, tem que andar devagar, olha só, que a câmera fica balançando, aí balança muito lá no, gente, a igreja de novo, ó, praia, praia, né, ilha, olha que beleza, um olhazinho, igreja novamente, vou ver se ainda passa no CAPS hoje ainda, porque eles ficaram de dar a receita pra Alessandro, já tem duas semanas e não soltaram a receita ainda, estão querendo tirar Alessandro do CAPS, que a Alessandro não gosta de frequentar CAPS, tá na mão deles, eles que sabem, Deus é que sabe, a igreja, gatinho, gatinho, a igreja novamente, pega a igreja novamente, né, dali, ó, já não sai aqui, ó, se a gente vai por aqui, por aqui, o cara tá gravando, tá gravando, tá gravando, tô gravando, gravando, a igreja, pela frente, vamos por ali, pelo morrinho, né, pelo morrinho dá melhor pra ver, né, Alessandro, vamos por onde a gente veio, mas aqui é baixo, ali é melhor, dá pra ver a filmagem de cima, você que sabe, quer passar por onde? por baixo? o carro tá onde? show, né? o carro tá no de baixo, né, aqui não, né, Alessandro? tem tempos atrás, tem tempos atrás, essa igreja nem tinha, né, não, essa igreja deve ser feita em que anos? não sei, não sei, acho que essa igreja tem mais de quatrocentos anos, mais de quinhentos anos, né? o carro tá aqui, não tá não, Alessandro, é nosso carro ali, é nosso carro que tá ali, meu filho, é nosso carro que tá ali, ou lá embaixo? é aqui, né, tá ali, tá ali, ó, então vamos lá, a água gente, viu, que beleza, beleza de lugar, né, Alessandro? show, né, show, né, ainda tem a outra ali em cima, eu tenho que sair pra lá, ó, nosso carrinho, é, o homem não veio ver o carro antes pra comprar não, gente, tá morrendo de pena, né, Alessandro? aham, pensa, manda um beijo pro pessoal que eu vou desligar, um beijo pro pessoal, então tá, gente, vou virar a câmera pra mim, não sei se dá, ó, um beijo pra vocês, a gente tá feliz de estar aqui, né, aqui é Barra de São João, Casimeiro de Abreu, um beijo pra todo mundo, fica com Deus, tá, vamos lá, agora, peraí, manda um beijo que não veio que apareceu não, manda, um beijo, isso,